Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia e sou filha da Carmen. Apresento o estilo próprio junto com ela, mas hoje eu não vim aqui falar nem de maquiagem, nem de estilo próprio, e sim das aquarelas pets. Eu tenho os meus pets, meus filhos de quatro patas, a minha mãe também, a gente é apaixonada por eles e quem tem pet, quem ama, sabe que a gente ama tudo que é relacionado a eles, né? Então, pra quem não acompanhou, no final do ano passado, eu disponibilizei as aquarelas pets, que eu faço com muito amor. Fazia como um hobby, mas divulguei, muitas pessoas amaram, pediram, então eu abri pra venda naquele período e agora eu tô abrindo por mais um período limitado, agora nesse início de ano. Então, como que funciona, gente? É só entrar em contato pelo WhatsApp, que tá aqui embaixo, ou pelo Instagram do Feminíssima, também posso responder vocês por lá e mandar uma foto do seu pet. Pode ser mais de uma se quiser, pode ser cachorro, gato, enfim, qualquer pet que vocês tiverem, mas o importante é que seja uma foto que dê pra ver bem os detalhes do seu pet. Uma foto com uma qualidade boa, mas não precisa ser foto de câmera, pode ser foto de celular mesmo. A única coisa que é importante é que a gente consiga ver os detalhes do pet, mas a gente pode ir conversando, qualquer coisa eu vou escolhendo com vocês as fotos e dentro disso eu faço a aquarela do seu pet. Pode ter o nome dele ou não, como vocês preferirem, tudo isso a gente vai conversar, vai definir. E como é que funciona, gente? Já vou colocar os valores aqui na tela pra ficar bem mais fácil pra vocês. E são dois tamanhos, é o tamanho A4, que é o tamanho de uma folha de ofício, e o tamanho A3, que é o correspondente a duas folhas de ofício, tá? A aquarela não vai com moldura, isso é muito importante falar pra vocês, vai à pintura e daí vocês veem como é que vocês preferem moldurar, enfim, mas é a pintura, tá? E não precisa ser só o seu pet, você também pode me mandar um pet de um amigo, de um familiar, de alguém que você ama muito, porque é um presente super especial, né, gente? Só quem tem os seus pets, os seus filhos, sabe como a gente ama. É um número limitado de pedidos, porque só eu faço, então é um trabalho bem artesanal. Então é isso, gente, eu tô esperando o contato de vocês, é só entrar em contato aqui por esse Whats que tá no nosso GC ou pelo Instagram do Feminismo.